O Guinness Book anunciou a nova dona do título de pimenta mais picante do mundo. Originária dos Estados Unidos, a Pepper X superou com folga a antiga campeã mundial Caroline Ripper, que ocupava o posto há 10 anos. Desenvolvida pelo cultivador Ed Curry, responsável pela recordista anterior, a Pimenta X alcançou 2 milhões e 693 mil unidades de calor Escoville. Essa escala foi criada em 1912 pelo químico Wilbur Escoville e é utilizada para medir o sabor picante de uma pimenta. A título de comparação, a Caroline Ripper registrou mais de 1 milhão de unidades de calor a menos do que a nova campeã. E segundo o Guinness, outra espécie citada entre as pimentas mais fortes do mundo, a ralapenho, tem entre 3 mil e 8 mil SHU, apenas. E para evitar o roubo da sua propriedade intelectual e o uso indevido da marca, o produtor Ed Curry disse que não vai divulgar os frutos e as sementes da Pimenta X publicamente. E dessa forma, experimentar a nova pimenta mais picante do mundo será possível apenas por meio de molhos feitos com ela. E detalhe, uma das 5 pessoas que já provaram a Pepper X afirmou ter sentido uma ardência por 3 horas e meia, além de sofrido com fortes cólicas após comê-la. Gosta de pimenta, Gabi? Eu adoro. Olha, mas pra essa tem que ter coragem, viu? Agora 8 horas em ponto, mas o Jornal da Manhã conecta.